E o 18º Congresso da UCID, agendado para o mês de março, terá como ponto alto a eleição da nova direção e do novo presidente, mas António Monteiro admite também uma revisão dos estatutos do partido para adequá-lo à nova realidade. O Congresso contará com cerca de 200 delegados. Para além da eleição da nova direção e do novo presidente, o 18º Congresso da UCID, agendado para o mês de março, deverá também rever os estatutos do partido. António Monteiro defende que é necessário adaptar os estatutos da UCID aos novos tempos, nomeadamente, no tocante à responsabilidade dos militantes. Os militantes não pagam cotas, principalmente aqui dentro do nosso partido. E este é um handicap que o estatuto impõe. E nós temos estado sempre a passar por cima desta situação. Então, ao invés de estarmos a passar por cima, vamos ter que encontrar no estatuto uma situação para que haja outros critérios para que o militante possa participar nestas mesmas atividades. Monteiro admite também que a manutenção das bases do partido em São Vicente estará nas mãos dos congressistas, que dependendo da direção eleita, estão de analisar o melhor cenário. Para já defende que eleger um candidato de outra ilha poderia ser panoso para o UCID. Tem este património aqui, tem o maior número de membros do partido que estão em São Vicente, cerca de 3 mil militantes. Portanto, nós temos que ver, o maior número de votos estão aqui. Os militantes serão soberanos, etc. No meu ponto de vista muito pessoal, eu acho que o partido tem que pensar seriamente em manter essa dinâmica, aumentá-la um pouco mais em São Vicente, com um novo presidente, com uma nova direção. E também, paralelamente, procurar dinamizar as regiões nas outras ilhas, para que estas regiões também ganhem alguma dinâmica superior àquela que tem neste momento, possibilitando que o partido ganhe dimensão, independentemente de ter ou não o presidente nas mesmas ilhas. O Congresso da UCID, agendado para 25, 26 e 27 de março, contará com cerca de 200 delegados, sendo a maior fatia da ilha de São Vicente. São Vicente com cerca de 90 participantes, Santiago com 41, o Sal com 13, o Fogo com 5, se não me engano, Santo Antão com 15, e aí por diante, totalizando um total de 200. Monteiro assegura que não irá fazer parte nem mesmo da comissão política. Deixo o caminho totalmente aberto a outros militantes. Monteiro assegura que não irá fazer parte nem mesmo.